Oi! Olá galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é Tamara Cabral e eu sou Lúcio Neto e nós vamos dar início a nossa aula comemorativa ao aniversário da cidade de Ipojuca. Nós vamos falar sobre o ecossistema do Ipojuca e os seus projetos ambientais. Mas antes de tudo, nós vamos fazer uma pequena homenagem à nossa cidade, onde Ipojuca nós consideramos a cidade abençoada por Deus. Agora para começar o assunto, vou jogar a bola aqui para o meu amigo Lúcio. Então vamos lá! Bem pessoal, nós vamos falar agora sobre a restinga ipojucana. A gente tem uma que é bem famosa, que ela é bem citada nos estudos científicos, principalmente da Universidade Federal de Pernambuco, que é a restinga de Nossa Senhora do Outeiro de Maracaípe. E o que é uma restinga? Uma restinga é uma vegetação, um conjunto natural de vegetação que serve como proteção das dunas que estão às margens do oceano. E aqui a gente tem algumas que estão localizadas no porto de Suape e na praia de Maracaípe. Elas têm uma importância muito grande para o ecossistema dessa região. Vamos falar também do manguezal de Ipojuca. O manguezal é uma área de transição entre a parte terrestre e a parte marítima. A gente tem aqui na nossa região de Ipojuca uma riqueza muito grande nessa questão de manguezais. A gente tem manguezais localizados próximo ao porto de Suape, a gente tem manguezais localizados no estuário do rio Maracaípe e eles funcionam como berçários de várias espécies que a gente tem aqui na nossa região. A principal delas e a mais famosa que o povo vem de fora para visitar é o cavalo marinho, que daqui a pouquinho a professora Tamara vai falar sobre o projeto IpoCampus. Mas antes disso, a gente vai falar sobre a área de relevante interesse ecológico, chamada de área. Essa área vai ficar lá em Merepe, em Ipojuca. Fica ali bem próximo do porto de Suape. Ela foi criada em 2014. Qual é o objetivo dessa área? De preservação, de tentar recuperar um pouco do que foi perdido através dos anos pela degradação humana. Então, nessa área a gente vai encontrar principalmente as áreas de Restinga, a mata de Restinga e o manguezal, certo? Então, ela fica localizada ali próximo ao porto de Suape e ela tem uma importância ecológica imensa. Mas aí a gente vai passar agora a falar sobre o nosso famoso... Rio Ipojuca. Pessoal, vocês sabem onde nasce o Rio Ipojuca? O Rio Ipojuca, ele nasce no Agreste Pernambucano, próximo à cidade de Arco Verde. E por curiosidade, no início do seu percurso, ele passa por um distrito também chamado de Ipojuca. Aí, antes de eu terminar a explicação sobre o Rio, eu vou deixar para vocês já um desafio agora na metade da nossa aula, para você descobrir qual é a origem do nome Ipojuca, certo? Mas vamos lá, vamos continuar. O Rio Ipojuca, ele tem um percurso de 320 quilômetros. Como eu já disse, ele nasce no Agreste e ele passa por algumas cidades bastante conhecidas da gente. Ele passa pela cidade de Pesqueira, passa pela cidade de Caruaru, passa pela cidade de Escada, até desaguar no seu estuário entre o porto de Suape e a praia de Muro Alto. Outro ponto muito importante aqui na nossa cidade são os corais, ou seja, os arrecifes de corais. São famosos no mundo inteiro, tanto que Ipojuca é considerada uma das praias mais... Ipojuca não, desculpa, voltando... Porto de Galinha é considerada uma das praias mais bonitas do Brasil. E quem ajuda isso bastante são os nossos corais. Para quem não sabe, que vai lá no coral sem cuidado, os corais são seres vivos. Então, tudo que está ali em cima, que não é pedra, é vida. Então, quando a gente for lá, a gente tem que ter muito cuidado. Tirando que ele é assim, é de uma importância imensurável para o ecossistema. Porque vários seres marinhos utilizam aquele local ali para a reprodução. E muitos também usam como habitat, ou seja, eles moram ali. Então, quando a próxima vez que você for para a Porto de Galinha, lembre-se, aqui é um local que eu tenho que cuidar. Voltando ao que o nosso amigo Lúcio falou, lembra que ele falou lá atrás sobre os cavalos marinhos? Pois então, aqui na cidade do Ipojuca, lá próximo ao rio Maracaíbe, que é um outro rio daqui, nós temos o projeto Hipocampus. E o que é que ele faz? Ele estuda três espécies de cavalos marinhos que existem aqui na nossa região. Além de auxiliar e estudar curiosidade sobre essa espécie. E auxiliar no processo de reprodução. Ou seja, ele vai se preocupar para que essas espécies, elas não desapareçam. Elas continuem existindo. Lembrando que o espaço, ele está aberto à visitação. E lá vocês vão aprender coisas maravilhosas sobre esse ser tão interessante. Vou deixar só uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que quando tem lá a reprodução do cavalo marinho, quem fica grávido é o macho? Olha, é uma das poucas espécies que tem todo o trabalho, é o homem. É o professorinho da criança, tá vendo? Ele sabe do que ele se livrou. Mas continuando em projetos, um projeto maravilhoso que a gente também tem, é o projeto do Eco Associados. O que é que ele faz isso? Ele estuda, ele mapeia os códigos genéticos. O código genético não, os, vamos dizer assim, as características genéticas de três espécies de tartarugas que usam no litoral do Ipojuca para fazer a sua desolva. E não sei se vocês lembram que onde a tartaruga nasce, quando ela vai se reproduzir, ela vai voltar para esse mesmo lugar. Então, sempre que você estiver passeando pela praia e tiver lá ninho de tartaruga, cuidado, porque ali é extremamente frágil e elas precisam daquele local, certo? Para se reproduzir, para voltar ao ambiente. Lembrando que, de 100 tartarugas de esquinais, apenas uma vai atingir a vida adulta. Então, por isso que é tão importante a gente cuidar. Um outro projeto também, assim, show de bola, e esse projeto é da nossa Secretaria de Meio Ambiente, vinculado com a Prefeitura, é o projeto Lixo Zero. Qual o objetivo dele? O objetivo dele é aumentar a nossa consciência ambiental em relação ao destrato do lixo. Por quê? Quando você joga copo plástico, canudo, qualquer coisa que demore a degradar, que demore a ser decomposto, ele vai ficar ali no meio ambiente. No mante, nos mares, nos corais. E eles podem prejudicar de forma absurda a vida marinha. Então, é muito importante a gente ter a consciência que o lugar do lixo é no lixo, certo? Para terminar, nosso amigo Lúcio aqui, ele tem mais um projeto para falar com vocês. Vejam bem, além desses projetos que Tamara falou aqui, que são maravilhosos, por sinal, nós temos alguns projetos norteadores dentro das nossas próprias escolas. A gente tem projeto de uso racional da água, a gente tem projeto de agricultura orgânica, a gente tem projeto de reciclagem de lixo. Então, você que está aí, vamos valorizar todos esses projetos que a gente tem dentro da escola para que a gente transforme a nossa cidade em uma cidade melhor, em uma cidade agradável e para a gente poder comemorar vários aniversários sem a gente ter que falar sobre degradação ambiental, falando só sobre as coisas boas que o Ipojuca tem. Então, gente, a gente vai terminar a nossa aula de hoje com um feliz aniversário, Ipojuca! Parabéns, Ipojuca! Até o ano que vem! Valeu!